A Cazam realizou, nos últimos cinco anos, investimentos em estações de tratamento de água e em sistemas de esgotamento sanitário nos 200 municípios catarinenses que atende. Foram investidos mais de R$ 730 milhões e, para 2016, a empresa prevê investir cerca de R$ 443 milhões. R$ 90% de todo o investimento está em esgoto. 10% desse investimento hoje está direcionado a melhorias operacionais nos sistemas de água. O nosso plano de investimento agora, essa etapa, está prevista até 2018, início de 2019. Nós temos investido quase a totalidade de R$ 2 bilhões, chegando a essa meta de 45% dessa primeira etapa. Uma das obras mais expressivas foi a construção do sistema floco decantador na estação de tratamento de água em Palhoça. Nós dobramos a capacidade da estação e aí ela nos permite atender o universo de 700 mil pessoas nos municípios de São José, Palhoça, Biguaçu, Florianópolis e Santa Mara da Imperatriz. Ainda no abastecimento de água, a companhia ampliou e modernizou 28 estações de tratamento e construiu oito novas em 33 municípios. Em esgotamento sanitário, a empresa inaugurou cinco sistemas nos últimos anos. Possui mais 26 obras em andamento e outras quatro em processo de licitação. Então tudo isso soma um montante de R$ 1 bilhão e 100 milhões para subir a cobertura do Estado de Santa Catarina, que hoje é de 19% para 47% de cobertura com coleta e tratamento de esgoto.